Depois de crise diretiva e também de mudança nos quadros técnicos, o Marítimo apresentava-se como equipa vocacionada para uma primeira vitória e que efetivamente haveria de conseguir. Paulo Autori estava já no comando da Nau Verde Rubra, mas o Balanense era um adversário do tomo e não enjeitou essa condição. A lamentável avaria no nosso sistema de gravação impedir-nos-á de apresentar o único golo da partida marcado por Pintaray. De outro modo, temos algumas jogadas como esta de Jaime, em que o perigo é realmente para a baliza do Marítimo. Muito público, muito entusiasmo e esta jogada espetacular de Nunes que por pouco não dá golo. Miai Lopes saiu e o remato do Brasileiro extravasou o travessão. Escardinha também a solicitar Xicabala, um zambiano que hoje se estreou na formação do Marítimo. Partida muito equilibrada, mas com os excelentes de darem sempre mais e melhor conta do recado. Estamos aqui, em que por pouco Nunes não consegue furar o último reduto de Valenenses. O golo acontece já na parte final, aos 32 minutos, e como dissemos há instantes, lamentavelmente não temos esse lance, como também não temos outros, da parte final do encontro. Marítimo 1, Valenenses 0.